E aí, galaninha, beleza? Deixa eu falar pra você. Dia 28 e dia 29 de abril, agora, se tá chegando, você vai fazer o quê? Principalmente você do Rio de Janeiro. Nada? Para com isso. Dia 28 e dia 29 de abril, em Búzios, vai ter maior evento de drone já realizado. Isso é Drone em Búzio, realizado pelo Pablo, da Visual Drone. Estarei eu lá como palestrante. Você brinca com drone? Você opera um drone? Você trabalha com drone? Você sabe como ele funciona? Você fica com medo porque tem ventre? Você fica com medo por causa da magnética? Você fica com medo? Vai lá, darei uma palestra pra você explicando como é que funciona o drone. Uma linguagem vanzã, uma linguagem bem leiga pra você entender como é que funciona o drone. Sabe o que vai acontecer? Bum! O fantasma que tá dentro de você vai sumir, você vai entender como funciona o drone, vai operar melhor o drone. Não perca essa oportunidade. E não é só eu. Vai ter muitos outros feras lá. É, zyoutuber, fera na edição de vídeo, fera em fotografia. Vai ter uma galera muito pesada lá. Pois é, acesse o link aí embaixo, não deixa de se inscrever. Ah, outra coisa. Vai ter autoridade presente. Isso aí, a autoridade que tá fazendo as leis dos drones vai tá lá. Se eu não me engano, o Tenente Coronel Vargas. É a oportunidade que a gente tem de conversar tete a tete com ele. Saber o que ele pensa, passar pra ele o que a gente pensa. Vamos lá, dia 28, dia 29 de abril. Não esqueça, acesse o link aí embaixo e faça sua inscrição. Está acabando, hein? Eu vou.